Bom dia, irmãos queridos, neste domingo dia 9 de agosto. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Continuamos a meditar no Evangelho de São Mateus, hoje capítulo 14, versículos de 22 a 33. Homem fraco na fé, por que duvidaste? A imagem da barca agitada pelas ondas bem fotografa o nosso coração, que deve enfrentar tempestades interiores e exteriores. A sociedade líquida na qual estamos mergulhados não deve nos assustar, porque pode se tornar lugar de milagre, como que hoje meditamos. O Evangelho de ontem dizia, nada é impossível para quem tem fé. E hoje, Jesus continua nos dizendo, coragem, vem, caminha, pisa sobre as águas que tanto te assustam. Acredita na minha palavra, sem duvidar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas três horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse, Coragem, sou eu. Não tenhais medo. Então Pedro lhe disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas. E Jesus respondeu, Vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse, Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo, Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Hoje continuamos a meditação de ontem sobre a fé. Hoje podemos nos perguntar, Somos homens de fé, de verdade? Até onde vai a nossa fé? Sabemos navegar, mas não enfrentar as tempestades da vida. Aliás, conseguiríamos até afogar em um copo de água. Como é a nossa fé? Pedro é um pescador bem experiente. Podemos dizer que nasceu no mar, mas nunca viu ninguém caminhar em cima das águas. Jesus se apresenta a ele de uma forma inacreditável, caminhando sobre o mar Bravil. Era mais fácil acreditar em fantasmas do que em Jesus Cristo. Isso, infelizmente, acontece também a nós hoje. De repente, o mestre se torna até uma fonte de medo. Diz o trecho de hoje, Gritaram de medo. E Jesus logo lhes falou, Coragem, sou eu. Não tenhais medo. Às vezes, Jesus se apresenta na nossa vida de uma forma inesperada, e nós nos assustamos em vez de reconhecê-lo. Como é pequena a nossa cabeça diante das maravilhas de Deus. Mas vamos ver de perto o que acontece. Pedro inicialmente deixa prevalecer a fé. Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Ele está consciente de que, para dar um passo, precisa da vontade de Deus. Está consciente que, para caminhar, é necessário que Jesus o chame, e que ele nunca tire os olhos de Jesus. Como é bom saber isso. Até os nossos melhores atos de fé e de amor encontra a sua raiz em Deus e não em nós. E nós também podemos pedir, como fez Pedro, Senhor, manda-me caminhar sobre as águas. Com o olho fixo em Jesus, Pedro consegue fazer o que nunca fez, caminhar sobre as águas, igual o seu mestre. Tente imaginar as sensações de Pedro quando colocou o pé fora do barco e começou a pisar em cima da água. Amém. Para caminhar de uma forma nova, caminhar em cima do mar da vida, é necessário um forte relacionamento com Jesus, confiar em Jesus. Se Ele te chama para uma missão, também te dará a força para cumpri-la. Olhos nos olhos em Jesus, tudo é possível. E Pedro sai do barco e vai ao encontro do seu mestre. De repente, porém, entra a lógica humana, a lógica de sempre. O vento sopra, Pedro fica com medo, olha para as ondas mais que para Jesus e começa a afundar. É exatamente isso que acontece quando tiramos os olhos de Jesus e os colocamos em cima dos problemas. Quem tira os olhos de Jesus não consegue mais caminhar, sobretudo em cima do mar da vida, e afunda. Tirando os olhos de Jesus e olhando mais para as dificuldades do que para Jesus, inicia a tal de adoração do medo, adoração dos problemas e o choro do impossível. Ao invés de evitar os olhos no ressuscitado que tudo pode, nos concentramos nas dificuldades da vida, como se fosse pelas nossas forças que caminhamos sobre as águas, com um raciocínio muito humano. E assim tudo afunda. Mas antes que tudo acabe tragicamente, graças a Deus, Pedro grita, salva-me, Senhor. No final da sua crise, Pedro novamente se lança em Jesus e renova a sua fé. Salva-me, Senhor. Como é significativa essa cena? O mar Bravil representa o mundo do mal que nos engole. A fossa que nos puxa para o fundo. Representa os nossos defeitos e pecados. Representa as dificuldades da evangelização, o desânimo, o cansaço e tudo o que torna difícil a nossa caminhada com Deus. O único modo para conseguir vencer tudo isso seria fixar bem os olhos em Jesus. Mas, infelizmente, às vezes, olhamos mais para as dificuldades do que para Deus e assim afundamos. A conclusão do evangelho é maravilhosa. Pedro volta ao seu grito. Salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor, dos meus pecados. Salva-me dos perigos desta vida nova em que você está me arrastando. Salva-me da minha cabeça pequena. Salva-me das minhas dificuldades. Jesus, com calma e segurança, estende a mão e diz Homem de pouca fé, por que duvidaste? Por que tiraste os olhos de mim? Por que você acreditou mais nas dificuldades no vento dos teus pecados do que em mim? Imagine agora a cena que estamos meditando. Reflita um pouco. O que Pedro sentiu quando gritou, salva-me, Senhor? Amém. 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 É claro que Pedro é você. Então pense um pouco. O que mais te assusta nessa nova caminhada que você iniciou com Jesus? Qual vento te amedronta? Qual é o teu mar bravil? Reflita um pouco e dê nome às coisas. Enfim, se pergunte, como vai a sua fé? Senhor, manda que eu caminhe sobre as águas. Será que a tua fé consegue vencer toda a dificuldade que se apresenta? O que significa para você manter os olhos fixos em Jesus? Ou melhor, como você poderia focar, orientar todas as tuas forças em Jesus e não no vento do mar bravil? Ou melhor, como vai a sua fé? Depois de ter mergulhado no coração de Pedro e no nosso, vamos ler novamente este maravilhoso trecho. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas três horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, É um fantasma! E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse, Coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas. E Jesus respondeu, Vem! Pedro desceu da barca e começou a andar sob a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse, Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo, Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Vamos dedicar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais falam ao nosso coração. Amém. 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 Amé. Amém. 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 prontos nesse momento para escolher um propósito que alimente a nossa plena e total confiança em Jesus, no seu poder, que nos ajude a caminhar pela fé e não pelas nossas capacidades. Amém. Senhor, manda-me ir ao Teu encontro, caminhando sobre as águas. Paz e alegria a todos. Vem. Paz e alegria a todos. Quando estou em alto mar e as ondas vêm me agitar Minha fé começa a fraquejar O medo se instala no lugar Esqueço da sua promessa De que sempre estás comigo Posso ouvir a Tua voz Me dizendo Por que tem desmedo? 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 Quando estou em alto mar e as ondas vêm me agitar Minha fé começa a fraquejar O medo se instala no lugar O medo se instala no lugar Esqueço da sua promessa Por que tem desmedo? 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 Acalma minha tempestade Acalma o meu coração Devolve a paz que vem de Ti, Senhor Aumenta minha fé em Ti Não me deixa fraquejar jamais Ao som da Tua voz Tudo vai calar Só preciso esperar A tempestade vai acalmar Acalma minha tempestade Acalma o meu coração Devolve a paz que vem de Ti, Senhor Aumenta minha fé em Ti Não me deixa fraquejar jamais Ao som da Tua voz Tudo vai calar Só preciso esperar A tempestade vai acalmar Porque tem desmedo Porque tem desmedo, filho Porque tem desmedo Porque tem desmedo Porque tem desmedo Porque tem desmedo Acalma minha tempestade E acalma o meu coração E acalma o meu coração Devolve a paz que vem de Ti, Senhor Aumenta minha fé em Ti Não me deixa fraquejar jamais Não me deixa fraquejar jamais Ao som da Tua voz Tudo vai calar Só preciso esperar A tempestade vai acalmar Acalma minha tempestade Acalma minha tempestade Acalma o meu coração Devolve a paz que vem de Ti, Senhor Devolve a paz que vem de Ti, Senhor Aumenta minha fé em Ti Não me deixa fraquejar jamais Ao som da Tua voz Tudo vai calar Só preciso esperar A tempestade vai acalmar Vai acalmar Vai acalmar A tempestade vai acalmar A tempestade vai acalmar A tempestade vai acalmar Vai acalmar